Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou usar essa garrafa aqui de vidro, tá? Eu retirei o rótulo, pessoal, e pra limpar aquela colinha que fica, eu utilizei acetona com algodão, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer? Também vou utilizar rolinhos aqui de papel, né? Papel higiênico, de papel toalha, e eu vou pegar um rolinho de papel higiênico e vou colocar aqui na parte da boca da garrafa, e com uma fita crepe, eu vou fechar, selar bem aqui a partezinha de baixo, tá bom? E a gente vai selar bem, pode fazer mais de uma camada de fita pra deixar bem seladinha. Depois disso, vai ficar assim, tá vendo? Depois eu vou pegar aqui um rolo, né? Vou começar a fazer nos rolos. Eu usei um rolo desse grande e eu utilizei os dois pequenininhos ali, eu vou fazer eles individualmente, tá bom? Eu coloquei um pedacinho de sacola no fundo e passei a fita crepe pra deixar desse jeito. Vou fazer nos outros dois também. Depois disso, vamos preparar o nosso gesso, e eu sempre utilizo aqui o SOS Gesso da Dry Labs, pessoal, que é um hidrofugante pra deixar a nossa peça impermeabilizada, então você pode utilizar também na área externa, tá bom? É, deixar a sua peça na área externa. Eu coloco meia tampinha dele na água, mexo bem e depois começo adicionando o gesso. Quando o gesso aparecer na superfície aí, aparecer acima da água, é só começar a mexer, tá bom? O SOS Gesso, pessoal, vocês encontram lá no site www.scotoveio.com E pra ter desconto, utiliza o nosso cupom de N5 quando for finalizar no carrinho, tá bom? Bom, mexa bem aí, gente, o seu gesso na água, bem devagarinho, tá? Mas mexe bem até sair todos os gominhos. Depois de bem mexido, bora pro próximo passo. Depois de mexer bem, nós vamos adicionar aqui nos nossos rolinhos, tá? Eu deixei aqui mais ou menos um dedinho, tá vendo? Sem colocar, né? Não botei até transbordar, não. Deixei mais ou menos um dedinho aí deitado. Vamos fazer isso em todos os rolinhos, tá? Nos pequenos, no grandão. Depois que cobrir aqui todos os rolinhos, deixa eles de lado, não fica mexendo neles, deixa eles ali quietinhos, tá? Aí o que você vai fazer? Vai pegar a parte da garrafa e vai colocar só em volta, tá? Só em volta, não deixa cair dentro da garrafa, não. Aqui você vai fazendo com cuidado, com jeitinho, tá bom? Até cobrir em volta de toda a garrafa. Aí o que você vai fazer? Vai deixar todo mundo secando, mas eu vou utilizar aqui. Eu utilizei, gente, esse tubinho de cola quente, tá? Passei, pincelei óleo nele todo e coloquei aqui na parte do rolo de papel toalha que a gente tá utilizando. Você vai fazer isso quando começar a endurecer o gesso, tá bom? Eu utilizei também esses dois mini pregadorzinhos nos pequenos. Esses pregadorzinhos vocês encontram lá na nossa lojinha da Shopee, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição da nossa loja. Depois de seco, você vai retirar aí o tubo de cola quente e vai começar a desenformar as peças. Faça isso com calma, com cuidado, tá bom? Esses pedacinhos que ficam sobrando pra cima pode retirar e isso você vai fazer em todas as peças. Começa aí a desenformar elas com cuidado, pra não quebrar, claro, né? E a gente vai desenformar aqui todas as peças e a gente volta pro próximo passo. Depois de desenformar todas as peças, pega uma bacia, coloca água, só água mesmo, tá gente? E com uma lixa d'água 120, número 120, você começa a moldar a peça do jeito que você preferir, tá bom? Deixa do seu jeitinho aí, eu vou fazer aqui na minha e deixe secar e volto pro próximo passo. Depois de seco, eu passei mais uma vez a fita crepe porque eu não quero pintar a garrafa, só a parte de cima do gesso. E com um pedacinho de esponja velho, eu começo a colocar o pigmento marrom e começo a fazer tipo uma mesclagem aqui. Vou passando a esponja levemente pelo gesso e eu vou fazer isso também em todas as peças, tá? É só você pigmenta a esponja e vem passando aí na peça. E assim a gente vai fazer aqui nessa peça que está na garrafa e em todas as pecinhas que a gente fez. Tá gostando do vídeo? Já senta o dedo no like e não esquece de deixar aqui nos comentários de onde você nos assiste, tá bom? Gente, vai ficar lindo, eu prometo pra vocês, hein? Parece que não vai dar em nada, mas vai dar, vocês vão ver. Bom, vai fazendo isso em todas as peças. Depois eu também utilizei o pigmento ocre, tá bom? Fiz a mesma coisa, fui pigmentando a esponja e fazendo a mesclagem aqui por cima do marrom pra deixar bem bonito. Vou esperar secar e volto com vocês pro resultado final. Gente, olha esse resultado final. Que lindo! Dentro da garrafa eu coloquei uns trigozinhos, né? Que eu tenho aqui e coloquei um fio de LED que também tem lá na nossa lojinha na Shopee Gen Store que tá aqui na descrição e no comentário fixado o link da nossa loja. Gostou? Se gostou, já senta o dedo no like, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho porque todos os dias a gente tem uma dica nova pra vocês e me diz de onde você nos assiste pra gente saber até onde foi que esse vídeo chegou, gente. Eu particularmente amei, vocês sabem que eu sou louca por peças rústicas, eu acho muito bonito, muito chique, muito elegante. Espero que vocês tenham gostado. Fiz de todo o coração, com muito carinho pra vocês. Aí a cor, a quantidade de peças, você pode colocar aí da maneira que você preferir, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.